Fala galera do Portal Pozinhos, fala galera na área Galera, ensinar pra vocês como salvar seu equipamento aí ó Muitas vezes as pessoas pegam o equipamento lá onde tá guardado E acaba colocando na tomada e o equipamento queima Só que olha só, antes de você colocar o equipamento na tomada Dê uma olhada nele Se tiver igual está esse aqui ó Tá vendo? Só a formiga Se você coloca ele na tomada, lógico que ele vai queimar Então antes de você colocar ele na tomada, você dá uma olhada E se tiver formiga cinza, você vai fazer o seguinte Você vai desparafusar ele Eu vou desparafusar todos os parafusos aqui ó E mostro pra vocês Pronto, depois de abrir aqui, deu maior trabalho Vamos abrir pra vocês perceberem Olha só a situação Olha Então galera, agora o que você tem que fazer? E essas bichas fede que é uma beleza Você tem que levar ele num local que a gente tem um compressor e bater Se não tiver o compressor Você assopra Sei lá, arruma um pano, bate ele aí Mas tem que tirar tudo isso aí Todas essas bostas deles Todos esses filhotes Pra depois que tiver Sem nenhuma Aí você liga na tomada Deixa eu tirar aqui e mostro Bem galera Como muitos de vocês E não vai ter um soprador Ou até mesmo Algum outro equipamento Eu vou estar utilizando um secador aqui Que sopra também Então é bom que até mata os bichos Olha só Eu vou terminar de limpar tudo ele aqui E mostro Prontinho galera Olha só Ficou bem limpinho agora E eu vou até Dar umas dicas aqui Porque eu sei que Se eu não mostrar isso aqui Muitos vão nos comentários aí perguntar Muitas vezes na hora de você Tirar ele aqui Esse bichinho sai Você tem que olhar realmente como tava Entendeu? No caso desse aqui Olha só Ele saiu aqui Mas você tem que olhar Que lá no fundo tem umas travinhas Tá vendo? Aí você vem com ele aqui E trava Ó Aí vai ficar o local certinho Assim Então eu travei aqui Agora eu vou pegar A tampa dele Ainda ficou umas duas aqui Mas essas daí Elas não fazem Casa mais por aí não Então você vai pegar aqui ó E aqui tá difícil De eu mostrar Mas basicamente é isso Você vai vir aqui ó Colocar o cabo aqui Colocar a outra parte aqui E aí você vai encaixando ele ó Sempre olhando dos lados assim Pra encaixar certinho Prontinho ó Encaixou Agora é só parafusar Então já parafusei ele Olha só Agora sim tá Certinho Vou colocar na tomada aqui Vou fazer o teste Se queimar Nós vamos acompanhar aqui Em primeira mão também Então ó Olha só E funcionando Ó Prontinho Tá vendo como você Consegue salvar Seu equipamento aí mesmo Ele tendo sido Invadido aí E é importante você fazer Sempre esse procedimento Que eu fiz Porque Muitas pessoas Queimaram Inclusive Lá na minha mãe Eles Queimaram Receptor E mais alguns equipamentos Lá que tinha Formiga dentro E não sabiam E ligaram na tomada Então Essa aí é a nossa dica Se você gostou Deixa aquele joinha aí ó Pra Ajudar na divulgação E pro YouTube Recomendar mais Nosso canal aí E se você também Não foi inscrito Se inscreve aí E se possível Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Beleza? Principalmente as donas De casa aí Então é isso aí Vamos ficar por aqui Até outro dia Tchau, tchau